Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Que Vida o Mundo e hoje nós vamos conversar sobre ressonâncias literárias. O que é isso? Quando uma obra ressoa na outra, por meio de estrutura ou título de uma saiu da outra, ou alguns fatos parecidos, enfim. Você lê um trecho, lê uma parte, lê a obra toda, percebe que já viu aquilo em algum lugar. Ou então você não percebe, mas você fica sabendo. Foi o meu caso em algumas situações aqui que eu vou mostrar para vocês. Mas eu acho que vocês vão entender melhor quando eu começar a mostrar os livros e falar da relação entre eles. Antes disso, eu já fiz dois vídeos, para quem não viu ainda, dois vídeos com essa mesma temática em que eu apresento obras com semelhanças. Eu acho que o último que eu fiz já faz alguns meses, não foi neste ano, acho que foi ano passado. Mas assim, há dois aqui no canal, se você se interessar por esse tipo de conteúdo, você pode acessar. Então vamos lá, para vocês entenderem bem o que eu estou falando. Maquiavel, o príncipe, e Teoria do Medalhão, um conto de Machado de Assis. Quem leu as duas obras, já logo percebe do que eu vou falar. Aqui o Maquiavel faz uma espécie de manual do soberano. Vai prescrevendo todas as ações, como devem se comportar, como conduzir o reino, o estado, enfim. O que é estratégico fazer, o que não é estratégico fazer e tudo mais. Aqui, neste livro, é um pai dando conselho para um filho. E os valores que ele vai passando para o filho, você começa a ficar assim. Começa a pensar, nossa, que camarada é esse? E aí ele vai aconselhando, olha, você não precisa ser, basta parecer ser. Sabe coisas assim? Ele vai ensinando o filho a como sobreviver neste mundo. E eu fui lendo isso e pensando, nossa, isso está parecendo muito Maquiavel, né? Ditando para o soberano como fazer. Aí no fim do conto, ele cita o Maquiavel, o príncipe de Maquiavel. Então assim, aí fica evidente a ressonância, a interligação dessas duas obras. O Lobo da Estepe, do Herman Hesse, e O Sonho de um Homem Ridículo, do Dostoyevsky. Aqui nesta edição eu tenho as duas narrativas fantásticas, Adócio e O Sonho de um Homem Ridículo, que é um conto muito bom. Qual é a semelhança? Ora, os dois personagens aqui, deste conto e deste livro, eles pretendem se matar. Eles planejam isso. Eles não estão se agradando da vida que levam, então eles planejam se matar. Este aqui, O Sonho de um Homem Ridículo, na noite que ele pretende fazer isso, ele encontra a garotinha que o interpela, pede para ajudar a mãe e tal, tal. E outra pessoa acaba ajudando e ele vai embora. Mas a interferência dessa garotinha foi crucial para o desfecho da história. E aqui ele já tinha planejado se matar, também uma vida assim, casmurra, solitário e tal, tinha lá todas as razões, também já tinha planejado se matar. Até que ele conhece a Ereminha, uma mulher que virou a vida dele pelo avesso, né? Apresentou coisas muito diferentes para ele. Mas é nessa perspectiva, duas personagens assim, casmurras, depressivas, que planejam se matar, mas não fazem isso por interferência de uma mulher, ou de uma garotinha, de ser uma mulher. Ou seja, elas entram nessa obra como assim, algo epifânico, sabe? Que desvia o caminho dessas personagens. Vermelho Negro, de Stendhal, e a Rainha Margot, do Jumar. Quem viu meu vídeo sobre Vermelho Negro, sabe qual é a relação que eu vou fazer, porque lá no vídeo eu já fiz. Aqui é a Matilde, a segunda namorada do Julian Sorrel. Ela se diz descendente lá da Marguerite Navarra. A Marguerite Valois Navarra, que é a mesma, né? A Rainha Margot. No final deste livro aqui, ela imita algo que acontece aqui também com a Margarida. Ela tipo encarna a Margarida, a Marguerite repete, assim, gestos teatrais, assim, sabe? Mas, assim, a relação de parentesco, ela se disparente desta aqui, e esta aqui faz algo lá em relação ao amante, que é essa aqui também repete. As mesmas coisas, né? Ela faz direitinho. Encarna aqui a parente distante. O Burlador de Sevilha, de Tirso de Molina, e Dom Juan de Molière. Esta obra aqui não existe em português, acho que não foi traduzida. A minha edição está em espanhol. A minha do Molière, óbvio, tem em português, mas a minha edição está em francês. O Dom Juan, esse Dom Juan vem daqui, do Tirso de Molina, do Burlador de Sevilha. Não li tudo ainda, é um conto, ou é uma novela, alguma coisa assim, porque aqui tem vários, né? Esse livro tá grossinho assim, mas aqui tem, acho que umas duas ou três histórias. Mas acho que é um conto, uma novela, não li tudo ainda, mas já dá pra saber que o Dom Juan vem daqui. Esse personagem conquistador, que se vê as mulheres e tudo mais. Quando eu tiver lido tudinho, depois eu falo direitinho pra vocês, mas já fica evidente. Aí eu fui procurar saber realmente. Molière se espelhou nesta obra aqui pra criar o Dom Juan. Molière novamente com Lavar, o Alvaro, o Alvarento, e Eugénie Grandet, do Balzac. Aqui qual é a história? É a mesma. Temos figuras aqui, o Arpagon e o Grandet são figuras assim, muquiranas até onde dá. E os dois, eles fazem de tudo pra não dividir fortuna, impede, atrapalha a vida dos filhos, impede o casamento, pra não dividir fortuna. No caso do Balzac é ainda mais engraçado, porque ele simula a gagueira. É muito engraçada essa obra, essa parte. E ela quer se casar com um primo lá, que é pobre, ele não quer deixar, porque não vai dividir fortuna, não vai agregar nada e tal. Aqui é a mesma coisa, muito Alvarento. Balzac se baseou no Molière. Aqui, naquela outra história, Molière tinha se baseado no Tirso de Molina. Aqui, o Balzac que se baseia em Molière. Pra vocês verem, as obras estão sempre em relação, há sempre uma intertextualidade. Agora eu vou mostrar três obras. Aqui não é bem a obra, aqui é o autor. Essa era Pound, T.S. Eliot e Hemingway. Principalmente essa obra, A Deus das Armas. O que é de semelhante aqui? Esses dois eram amigos deste. Tá, mas o que isso tem a ver com a literatura? Tudo. Preciso falar mais do Lessa Pound aqui. Eu tô lendo aqui os cantos há muito tempo. Não é uma coisa fácil de ler, são dois volumes e é uma obra fantástica. Eu preciso falar mais dele aqui. Ele deu uma contribuição muito grande pra literatura. Ele traduziu bastante coisa. Ele inventariou os grandes autores, daí ele recuperou autores antigos e tal. E ele era muito amigo desses dois. De modo que esta obra aqui, Poesia da T.S. Eliot, Terra Desolada, ele dedica ao Pound, porque foi o Pound que revisou e cortou quase tudo que ele tinha feito. E o Eliot deixou do jeito que o Pound fez. Não alterou nada. Cortou mesmo. Mandou cortar, cortou. E o Pound, ele escrevia muitos textos de crítica, de teoria literária, embora ele detestasse teoria literária, esses críticos e tal. Mas ele escrevia lá o como fazer dele. O Pound era amigo dos irmãos de Campos, já que era outro de Campos e tal. Eram amigos mesmo. Quase que o Pound veio pro Brasil desilado, mas não rolou. Então, assim, poesia concreta, Pound. Pound, Pound e vários outros. Então, ele é o papa, assim, pra muitos concretos, né? E ele também, quem leu principalmente essa obra aqui, do que nas outras que eu li. A escrita é como Pound. É a pregoa que tem que ser. A concisão. Texto direto, como se fosse filme. Nestas três obras, você lê, você vê a mesma estrutura de construção de texto. Bem pós-moderno, fragmento, né? É claro que tá tudo muito marcado ainda pela Primeira Guerra Mundial. É como se esse tipo de escrita aqui estivesse representando os cacos do mundo depois da Primeira Guerra Mundial. Não é à toa que poesia concreta, Pound, né? Mas, esses três livros, esse aqui não, mas esses dois livros aqui são importantíssimos, né? Pra gente estudar o período entreguerça e a Primeira Guerra Mundial. Já até fiz um vídeo sobre esse aqui, vou deixar aqui. Mas é uma escrita concisa, direta, como se fosse filme. Você vê imagens passando, assim, na sua frente. Aqui, na Enterro dos Mortos, então, é uma coisa louca. É o texto muitíssimo parecido com os cantos. Ele muda de língua, depois parece que tá passando imagens cinematográficas, fotografias na sua frente. Você tá lendo o texto e parece que tá vendo fractais, imagens e tal. E aqui, é a escrita de roteiro de filme, que é uma das características que Pound valorizava. O Pound revisou muita coisa do Rémy e fez a mesma coisa, assim, com o T.S. Eliot, de cortar, cortar. Não escreve assim, isso é desnecessário. Seja conciso. Menos, menos, menos. Vai a essência das coisas. E como se transformasse texto em imagem. Ele foi depurando a esse ponto. E a depuração extrema disso é a poesia concreta, né? E ele foi um dos papas da poesia concreta, hein? Não é à toa que os irmãos Campos eram amigos dele. Pound, ele tem uma história, assim, riquíssima. Ele, sei lá, teria que ser motivo pra um vídeo só dele. Não sei, eu também não sou especialista em Pound. É que é muita coisa curiosa pra falar sobre ele. Certo? Então, os livros da vez são esses. Eu acho que das outras vezes eu apresentei mais obras, mas é que agora eu não consegui lembrar de mais nenhuma. Se vocês tiverem algumas relações feitas na sua cabeça, livros pra sugerir, estruturas parecidas, coisas parecidas, estão em diálogo, em relação de alguma forma, deixa aqui embaixo. Talvez eu já tenha lido e não tenha lembrado. Enfim, curta o vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Se não for inscrito, e de me seguir nas redes sociais. Está na descrição toda aí abaixo. O que me do mundo, Snapchat, Instagram e Facebook. Beijos e tchau, tchau.